Boa tarde pra você que está ligado aqui no SBT Santa Catarina. Pra você que levou um susto, tipo, opa, a marja aqui no sábado. Pois é, agora eu faço companhia pra você e toda a família aos sábados. O SBT e Você agora é maior, mas recheado de coisas boas, assuntos relevantes e, claro, muita música, com uma hora de duração. E olha só o que a gente preparou pro programa de hoje. Prazer estar aqui em Florianópolis, Santa Catarina. Cidade que eu adoro, já morei aqui. Queria que você montasse um prato da época de antes da cirurgia. Comia, me deliciava, isso aqui pra mim era um prazer, assim. Me deixava calmo, me deixava feliz, alegre. Eu era um gordinho e feliz. Nunca um prato desse, de uma vez só. Esse tipo de opção, ela não é proibida, mas ela também não é pra gente comer nessa quantidade e não é pra se comer com frequência. Disciplina exige renúncias, exige caráter, que é a instância moral da personalidade. Coisa pra poucos. O SBT e Você está só começando. Vem! Apoeira subiu, a festa já começou. O Brasil é carnaval, não tem nada igual. Apoeira subiu, a festa já começou. O Brasil é carnaval, não tem nada igual. A gente pula, a gente dança, a gente não se cansa. De ir atrás do frio e ver o povo a mil. A gente pula, a gente aproveita, beija e tem certeza. E pra viver feliz vai ser assim. O chão vai tremer, o céu vai se abrir, vai se abrir, vai se abrir. O mundo parou e a gente tá amigo. Tá feliz, tá feliz, tá feliz. A gente aqui é a musa do axé catarinense Diana Dias e os nossos convidados especiais, o psicólogo e comentarista do SBT Santa Catarina, o Super Luiz Carlos Prats e a nutricionista Ana Paula Ferreira. Bom, hoje nós vamos falar sobre o prazer de comer. Quem não gosta de comer bem, de uma boa mesa de almoço, de jantar, alguns preferem uma mesa de café da manhã recheada, como é o meu caso, mas comer bem e não prejudicar a saúde. Como fazer isso? Ana Paula, você tem uma mesa aqui linda. Tem como comer bem e se sentir satisfeito? Eu também acho importantíssimo a gente conseguir associar comer bem, comer saudável e comer com prazer. Então acho que a nossa busca é sempre essa, encontrar receitas, estratégias pra que a gente consiga associar as duas coisas, o prazer e a saúde. Tudo que a gente tem aqui é super saudável e dá pra comer. Tudo que tá aí é super saudável. Eu como sou pessoa que gosta de doce, eu já vi que tem alguma coisa ali, é um bolinho? Esse aqui é um brownie de cacau com aveia. Brownie de cacau com aveia. Tá tão bonito e comida que nunca para amanhã, né? Combina, super, um cafezinho, né? Daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre tudo que a gente tem aqui de bom. Prato, seja bem-vindo, obrigada por ter aceito o nosso convite, de participar aqui do nosso primeiro SBT Você de sábado. Me sinto feliz pelo convite, pela distinção e sobretudo por esse desafio de resistir à mesa. Muitas vezes a gente leva pro prato o que nos incomoda internamente? Com certeza. A comida é um mecanismo de compensação das frustrações. Quando somos expulsos dos paraíso, que é o ventre materno, líquido, amniótico, a melhor piscina da vida, nós entramos, nós entramos nesta relação com o mundo externo chorando, numa necessidade traumática de um alívio. E este alívio vem pelo seio da mãe. É o início da fase oral. E a partir daí nós vamos passar pela vida buscando nesta, nesta relação com o seio da mãe, através da boca, paladar, gosto, nós vamos buscar as compensações das frustrações. E aí, se não formos bem disciplinados, nós vamos passar do limite, ou dos limites e as consequências. Agora, é incontestável o melhor de todos os sentidos, de todos os prazeres. Pode ser repetido o dia inteiro. Os romanos, inclusive, nos seus bacanais, festa para o Deus do vinho, comiam demais e depois iam lá fora vomitar, para comer mais ainda. É muito bom comer. Não vê essas consequências? Bom, gente, esse negócio de comida realmente é muito, muito, muito sério. O quadro Saúde e Bem-Estar de hoje vai contar a história de um empresário palestrante. O Marcos passou por uma história muito interessante, que foi perder 60 quilos. 60 quilos. Marcos, como é que era a tua vida? Comecei a jogar futebol com 11, com 12, com 13, 14. Fui profissional, joguei estaduais, joguei o campeonato gaúcho. Com 22 para 23 anos, eu parei de jogar futebol. Daí, eu me tornei um ex-atleta. Virei representante comercial de uma grande marca de tênis. Vim para Santa Catarina, comecei a viajar. E aí, se tornou-se uma bola de neve, digamos assim, em termos de alimentação, de peso. E comecei a ganhar sobrepeso, sobrepeso, sobrepeso. Foram 15 anos até o Marcos decidir procurar um médico especialista para mudar de vida. E foi após um encontro com o Dr. Celso Empinotti que ele iniciou uma nova fase. Todo paciente que tem um índice de massa corporal acima de 35, com alguma das doenças que eu comentei, repetindo, hipertensão, diabetes, apneia do sono, doença do refluxo, depressão, alterações ortopédicas, ou reumatológicas importantes, esses pacientes têm indicação de cirurgia. Mas desde que já tenham tentado alguma forma de tratamento e não se tenha obtido sucesso. Foram dois anos de adaptação às novas refeições e a uma reeducação alimentar. Depois que eu fiz a redução, que fui transformado na minha maneira de me alimentar, na minha maneira de quantidade de absorção de alimentos, eu me tomei motivação, me motivei a voltar a treinar na academia, voltei com calma, porque eu perdi muito peso, e para não deixar a pele flácida, eu tinha que cuidar muito, eu tinha que ganhar massa magra. O Márcio, quando chegou aqui, ele não tinha nenhum condicionamento cardiovascular, o condicionamento dele era ruim mesmo, ele cansava rápido, ele não tinha muitos tonos musculares, ele não tinha muito músculo rígido, então a gente fez um trabalho começando do início mesmo, um processo de planejamento de treino, onde a gente começou do mais fácil e indo até o mais difícil, aumentando a intensidade de treino dele. E ele teve uma adaptação muito boa e teve uma força de vontade muito grande para estar evoluindo cada vez mais. Nossa gente, 60 quilos é muita coisa, e o Marcos está aqui comigo no estúdio, seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde demais, obrigado pelo convite. Marcos, eu sei que o desafio agora não bate muito com a tua atual educação alimentar, mas eu queria que você montasse um prato da época de antes da cirurgia, pode ser? Pode, com certeza, mas eu estou olhando aqui, é muito doce, eu já olhei que o tamanho do prato já é um pouco menor para que eu me servia. Ele criou um prato maior, hein? Já senti dificuldade. O que vai botar aí? Tem cupcake, o que você escolhe? Esse aqui de chocolate está uma delícia. Tem barras de chocolate. Vou pegar dois, porque eu gosto do branco e do preto. Olha só. Esse era o prato que eu comia, olha só. Um docinho, brigadeiro. Delícia, macarrão. Os macarrons, ah, os macarrons são ótimos. Vou pegar mais um desse aqui, brigadeiro. Brigadeiro. Você comia muito doce antes da cirurgia? Bastante mais. Comia e me deliciava, isso aqui para mim era um prazer, assim. É, me deixava calmo, me deixava feliz, alegre. Eu era um gordinho feliz. Um gordinho feliz. Passa o prato aqui para mim? Ana Paula. Vem cá, me diz, quantas calorias tem mais ou menos aqui? E quase a necessidade de meio dia, pelo menos. Tem meio dia calórico aqui? Quase isso, com certeza. E, por exemplo, pode comer de quanto tempo um prato desse? Ou teria que comer menos? Nunca um prato desse, de uma vez só. Então, assim, esse tipo de opção, ela não é proibida, mas ela também não é para a gente comer nessa quantidade, não é para se comer com frequência. Isso deve fazer parte daquele tipo de exceção. Uma vez na semana, duas, talvez, dependendo do caso da pessoa, da quantidade que vai comer. A gente pode comer esse tipo de delícia, só que tem que ser mais moderado. Bem mais moderado. Marcos, a gente tem uma outra mesa aqui, maravilhosa, que a Ana Paula montou. Aqui nessa mesa, por exemplo, o que você come hoje em dia? Como é que é o teu prato hoje? Ah, mas o meu prato aqui, hoje eu como salada verde, folhas, fibra, né? Como abobrinha, maravilhosa, recheada, né? Mas, muita coisa ainda não, né? Entendeu? Tem muita coisa que você ainda está se educando para comer que tem aqui na mesa dos saudáveis. Sim, com certeza. Mas, sem carboidrato, sim. Eu estou comendo bastante folhas verdes, proteína, e de leve carboidrato. Pratos, a gente tem duas mesas aqui... Mas eu quero perguntar para ele o seguinte, o pessoal que vai para os alcoólicos anônimos, não pode, mesmo depois de 30 anos, tomar um mínimo de dose, porque há uma recidiva e o cara volta tudo ao zero. No teu caso é a mesma coisa? Ou tu só não comes porque não quer? Mas não há o perigo da recaída? Então, Pratos, eu não tenho hoje esse problema da recaída. Por quê? Foi um tratamento que você tem que fazer consigo mesmo, psicologicamente consigo mesmo. Eu não busquei um profissional da área, um psicólogo da área, sei da necessidade disso, porque eu vivi isso, e sei da importância que tem isso. Então, fui meio que, como diz, no peito e na raça. Teu estômago já está... Era uma situação e atualmente outra depois da cirurgia, né? Isso. Eu tinha que pensar que a minha mente era uma de sobrepeso, de obeso, mas o meu estômago era outro. Então, eu tive que equalizar isso, achar o equilíbrio emocional nisso também. E a gente sabe, como já foi falado, e muitas vezes a gente já foi ouvido, que a tentação está... O teu prazer está à mesa toda hora. Então, você tem que ter um autocontrole psicológico disso. Por quê? E diante da frustração, tu compensa com o quê? Então, eu não tenho essa frustração. Eu vejo a comida, eu vejo o doce, eu sei equilibrar a minha quantidade exata que eu preciso. Para isso, eu me reeduquei, e eu como hoje doces e algo assim nos finais de semana. Em dia de semana, eu levo a minha vida regrada, com proteína, com folhas verdes, com fibras e tal, muito pouco carboidrato. Porque, queira ou não queira, o carboidrato está no açúcar, está no macarrão, no arroz, tudo isso que forma em açúcar. Então, eu levo ele bem regrado. Como sim, um doce no dia de semana. Mas é um cacau, é um abacate com cacau, uma coisinha mais leve. É um chocolate de 70%, 90%. Eu faço um doce, por exemplo, com creme de leite e pasta de amendoim e morangos. Equilibra um pouco. Ana Paula, a questão do carboidrato, foi importante o Marcos citar. Tirar todo o carboidrato, ou não tirar, ou tirar uma parte, como é que funciona isso? Porque tem gente que não abre mão de um carboidrato, de um pãozinho, de uma macia, né? Eu sou um exemplo. Então, não importa. Não tem uma regra pronta para todo mundo. Na verdade, isso vai variar muito de caso para caso. Para alguns pacientes, a gente precisa reduzir mais carboidrato. Especialmente para pacientes diabéticos, a gente, às vezes, vai ter que fazer um controle maior. Mas, para a maioria das pessoas que busca saúde, que busca bem-estar, que busca ter um peso saudável, a gente pode, sim, incluir bons carboidratos. Então, incluir pão integral, incluir aveia, incluir carboidrato de fruta, e incluir com moderação, né? Olha só. Diana, você, a gente está falando tanto de alimentação, você come de tudo? Você se controla? Ou tem o dia da porcaria, por exemplo? Olha, eu já comi de tudo. Mas, faz um tempo já, eu faço acompanhamento com uma nutricionista. E uma coisa que eu acho muito interessante é que cada caso, cada pessoa tem um metabolismo diferente, né? Uma coisa que, por exemplo, fez muita diferença para mim foi trocar o horário da janta. A hora que eu mais sentia fome, era ali o que normalmente as pessoas costumam chamar de lanche da tarde e dois. Ela fez a substituição, trouxe a janta um pouquinho mais cedo. Isso me deu uma saciedade melhor. Eu consegui manter o meu peso. E acho que cada um também tem um objetivo, né? Quando busca essa ajuda de um profissional. E o meu sempre foi a saúde. Então, eu opto por alimentos orgânicos, fiz substituições que parecem pequenas, mas faz toda a diferença. Farinha, põe a farinha integral, açúcar, açúcar mascavo, sal, sal do Himalaia. Então, são coisinhas poucas. E a minha perdição era aquela mesinha ali, ó. Você gosta de doce? Eu sempre fui viciada em açúcar. E graças a Deus, a minha nutricionista também fez um manipulado, que é um docinho com cacau. Então, todo dia depois do almoço, eu não deixo o meu docinho de cacau de lado para eu pensar que estou, pelo menos, compensando, né? Que nem diz o Prats, as frustrações. Meu Deus do céu. Mas será que é possível comer sem culpa? Será que tem alimentos que dão prazer e ainda fazem bem? A gente foi atrás de receitas que, além de gostosas, te ajudam a melhorar a saúde. Os nutricionistas chamam de funcionais. Vamos ver. Hoje eu vou ensinar um risoto de arroz negro com alho poró e limão siciliano. E de sobremesa, um mousse de chocolate com abacate e cacau. Para fazer um risoto de arroz negro com limão siciliano, você precisa de uma xícara de arroz negro, um limão siciliano, um alho poró picado, uma colher de sopa de azeite de oliva, um ramo de alecrim, dois copos de água cheios, sal rosa e pimenta do reino a gosto. Então a gente começa colocando uma colher de sopa, mais ou menos, de azeite de oliva. Aí vamos colocar o alho poró. Eu piquei ele grosseiramente. A gente coloca aqui o alho poró e vamos dando uma refogadinha no alho poró. Quando ele já estiver dourando, aí sim a gente acrescenta o arroz negro. Vamos dando uma refogadinha. E aí a gente vai acrescentar o suco de meio limão siciliano. Só agora para esse começo. Quando já der uma douradinha aqui, aí a gente vai acrescentar um copo de água. Deixa cozinhando. Vou até tampar a panela para acelerar o processo. Então mais ou menos uns 10 minutinhos até secar a água. Quando começou a secar a água, a gente coloca um pouquinho mais e vai deixando refogar. E nesse meio tempo, a gente vai adiantar a sobremesa. Vamos, vamos fazer a sobremesa então para não perder tempo. Para fazer um mousse de chocolate com abacate e cacau, você precisa de um avocado ou meio abacate, uma colher de sopa cheia de cacau em pó, uma colher de sobremesa de açúcar do coco, meio copo de água gelada e uma banana. Bata tudo no liquidificador. Aí a gente acrescenta um pouquinho de chia por cima. Além de ficar bonito, acrescenta ainda mais fibras, né? Só que não dá para comer sobremesa antes do almoço ou da janta, né? Então a gente vai esperar o risoto ficar pronto para então provar o mousse. Está quase... Quase pronto. Aí o que a gente vai fazer? Vocês viram que eu ainda não temperei, né? Aí sim, a gente vai colocar sal rosa a gosto. Vou colocar uma pimentinha do reino. Aí a gente vai espremer a outra metade, né? Do suco de limão siciliano. Vamos lá então? Oba! Está pronto! Olha que cor linda que fica, né? Olha só, ele fica rosa. É do ferro, ó. Bom, agora prato pronto. Vamos provar. Pode comer mais de um? Pode. Não, é, já estou prevendo aquelas pessoas que querem comer mais de um, né? Que repetir a sobremesa, né? Esse pode, esse pode. Pode comer sem culpa. Pode comer sem medo. Assim é melhor ainda, né? Comer sem culpa. Delícia, hein? Bom, eu posso dizer que estava bom porque eu experimentei as receitas. Vou perguntar aqui para a Ana Paula, nossa nutricionista. Afinal, o que é o funcional, né? O que é o alimento funcional? A gente usa esse nome para alimentos que tragam benefícios para a nossa saúde. Então, alimentos que tenham muitas fibras, que tenham muitos nutrientes e que a gente tem estudos comprovando benefícios para a saúde e acabam ganhando esse nome de funcional. Tem uma tendência agora cada vez mais de receitas funcionais, né? Prato já provou uma receita funcional? Não, eu prefiro a que venha ao encontro do meu gosto. Mas eu queria dizer o seguinte, ó, essa história do comer que é o melhor de todos os prazeres humanos, isso começa na primeira infância quando a mãe diz à criança, por exemplo, olha, se não te comportar não ganha sobremesa. Olha, se não comer toda a comidinha do prato não ganha chocolate. Então, e se ganhar o chocolate ou não ganhar é prêmio. Chocolate e sobremesa são alimentos gratificantes, isto é, me gratificam, me dão prazer. Eu, quando estou angustiado e vou à geladeira, eu não procuro por um pernil, eu procuro por algo que seja doce. Eu preciso do doce na minha vida. O Marcos, que é um exemplo, que mostrou que, né, comer de maneira descontrolada, mas agora já deu a volta por cima. Eu quero agradecer a tua presença aqui e também por estar gravando com a gente, contando a tua história aqui no SBT e você. Também, mais obrigado e eu queria deixar uma mensagem a todos os telespectadores que sempre procurem um profissional da área, seja um psicólogo, seja uma nutricionista, seja um cirurgião bariátrico, mas que ele seja bom naquilo que ele faz. Essa é a mensagem que eu deixo pra todos e saúde não tem preço. Com certeza, saúde não tem preço. Bom, gente, no próximo bloco tem mais saúde e bem-estar aqui no programa. Vamos falar das cirurgias para obesidade e ainda dicas de como reaproveitar os alimentos. e também uma entrevista com o superchefe Carlos Bertolazzi. Quando ele chega num reality onde eles não sabem o que eles vão cozinhar, ele nunca trabalhou com o cara que está do lado e além da pressão de estar, né, cozinhando na frente do Brasil inteiro, as coisas tendem a dar um pouco mais errado. O problema é teu, é meu problema se você deixou parado lá? É meu problema? Ainda, a nossa atração nacional que faz sucesso no mundo inteiro. E agora a gente vai de música com a nossa musa catarinense Diana Dias. Vem te ver, despertou em mim a mais doce lembrança a você com seu beijo seu jeito de me levar na dança e no carnaval. Tudo que eu queria no cordão aconteceu o seu olhar o seu abraço tudo me envolveu vem me dar o seu carinho vai me faz enlouquecer eu me rindo não tem jeito deixa a chama acender daqui a pouquinho eu vou revelar pra vocês aí em casa que estão curiosos qual é a outra profissão dela fora dos palcos é daqui a pouquinho. de acabar a loucura de verão achou de carnaval que a culpa de ser novo mas prometo é tão real Vem te ver respeito em mim a mais doce lembrança a você com seu beijo seu jeito de me levar na dança e no carnaval tudo que eu queria no cordão acontecer